Em uma casa na favela foi aonde que o Isaac arrastou minha colega E eu vi tudo pela janela, confesso me deu vontade de participar com ela Ela chamou pra sacanagem e no final de tudo que era dois virou homenagem Ela beijava e eu sentava, depois ela foi de quatro enquanto isso eu filmava Ela beijava e eu sentava, depois ela foi de quatro enquanto isso eu filmava Eu vou filmar o que vai acontecer, depois da quinta-feira tu posta o TVT Eu vou filmar o que vai acontecer, depois da quinta-feira tu posta o TVT Vai ser tu e minha amiga, depois vai ser eu e você Vem amiga Em uma casa na favela foi aonde que o Isaac arrastou minha colega E eu vi tudo pela janela, confesso me deu vontade de participar com ela Ela chamou pra sacanagem e no final de tudo que era dois virou homenagem Ela beijava e eu sentava, depois ela foi de quatro enquanto isso eu filmava Ela beijava e eu sentava, depois ela foi de quatro enquanto isso eu filmava Eu vou filmar o que vai acontecer, depois da quinta-feira tu posta o TVT Vai ser tu e minha amiga, depois vai ser eu e você Fica de quatro, fica, 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 fina de quatro, fica, fica, fica de quatro Vem amiga Fica, 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 fica,